Hoje eu vou mostrar lugares secretos que vocês provavelmente nunca viram aqui no Rebaixados Elite Brasil Opa, e aí abençoados que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês Mano, é o seguinte rapaziada, é isso mesmo, mano Vou mostrar pra vocês alguns lugares secretos que tem aqui no Rebaixados Elite Brasil, beleza? Abençoados Será, gente, que tem lugar secreto aí no Rebaixados Elite Brasil? Tem, mano Tem alguns lugares peculiares que eu acho que alguns de vocês nunca perceberam que existem esses lugares Beleza? Então, mano, vocês comentem aqui se desses lugares que eu vou mostrar aqui vocês já sabiam de todos Ou se vocês não sabiam, ou se vocês só sabiam de alguns, beleza? Então, vamos lá, mano, vamos deixar de enrolação, já vamos pro primeiro lugar secreto que a gente tem aqui no Rebaixados Elite Brasil São os primeiros lugares Mano, eu vou contar vários lugares básicos também, mano Tem aquela favelinha ali, que é meio que fica flutuando, mano Tem uma favela que fica flutuando ali, fora do jogo, tá ligado? Porque aqui não dá pra ver direito, mano Mas é uma favelinha, eu vou mostrar pra vocês chegarem ali no canto e mostrar pra vocês melhor, mano É que quando dava pra sair do mapa, a gente conseguia ir lá e tal Só que é uma favela meio que fica flutuando ali É... no ar, né, mano? Fica flutuando no ar ali a favelinha ali Certo? Meio que, tipo, parece que era pra expandir o mapa Não sei, rapaz, eu não sei exatamente se é pra expandir o mapa Mas é tipo isso, tá ligado? Vamos lá, eu chego aqui pra mostrar pra vocês Vamos ver se dá pra ver daqui, né, velho? Eu acho que não vai dar pra ver daqui, não, mano Felizmente Não vai dar pra ver daqui, né? Deixa eu ver se vai dar É, rapaziada, não dá pra ver não Mas é essa parte de fora aqui da favela, ó Tá ligado? Flutuante Tem essa pedra aqui também gigantesca Né? E tem outra coisa aqui atrás também, mano, ó Vou pegar o carro ali E mostrar pra vocês uma coisa que não tinha antes, mano Não tinha antes E chegou depois aqui no jogo, tá ligado? Que é ali uma... Como é que fala? Uma torre, rapaziada Que tem ali no Reb Que não tinha antes E aí foi em alguma dessas atualizações que chegou aí, mano Que veio essa torre junto, tá ligado? Como que, tipo assim Que tá aumentando lá pra trás, ó, mano Essa torre aqui, tá ligado? Essa torrezinha aqui, ó, mano Essa torre foi colocada bem depois, tá ligado? E colocaram uma parede invisível ali Pra gente não poder olhar o que tem ali atrás, tá ligado? Mas olha essa torre aqui, mano Não faz muito sentido essa torre aqui E ainda fora do mapa, né, rapaziada? Então dá a entender que parece que esses caras estão Sei lá, mano Tentando crescer o mapa aí Ou algo do tipo, né, rapaziada? E esse aí é um... Mais um dos lugares secretos aí, né, velho? Que eu já observei aqui no Reb Certo, mano? Então vamos lá, velho Vamos lá, vamos continuar aqui, mano Outro lugarzinho da hora, velho Tipo assim, não é um lugar secreto Acho que todo mundo já viu Mas... Essa parte aqui, mano É uma parte que eu fazia antes que eu jogava E nunca tinha visto Essa parte aqui do Reb, né, mano? Mas não vou entrar nesse mérito, não Porque todo mundo já conhece aí o Reb, né? E vamos lá, mano Vamos lá Agora eu tenho que achar A outra parte secreta é numa casa, velho Numa casa Bora vir aqui, ó Deixa eu achar essa casa aqui Vamos ver, vamos ver Onde é que tá? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se é nessa casa aqui Não, não Eu acho que tem nessa casa também Eu acho que deve ter nessa casa também, rapaziada O que é de Nelson, mano? É umas... Meio que uns quartos no fundo da casa Meio que umas garagens Eu não sei, mano, ó É isso aqui, tá vendo, rapaziada? Tipo uma garagem ou um quarto no fundo das casas, mano É isso É esses lugares assim que tem várias casas Tá ligado? E esse aqui dá pra entrar Mas tem casas, mano Que não dá pra entrar, tá ligado? De jeito nenhum Não dá pra entrar de jeito nenhum Tem casas que você não consegue entrar Dentro, tá ligado? Com carro, na verdade, né? Mas de pé você consegue E aí é meio curioso Eu acho um pouco curioso isso aí, tá ligado? Queria saber qual é o sentido Tipo dessas coisas aí Se é um quarto mesmo Se é uma garagem Não sei, né, velho? Então Esse aí é mais Um lugar secreto Que tem aqui no rebaixado Delete Brasil, né? É o lugar que não fala, rapaziada Lugar secreto entre aspas, né, mano? Agora vamos pra mais um lugarzinho secreto Pega pro lado de cá, ó E vamos pra mais um lugarzinho secreto, hein, meu filho? Ó, vamos pro lado de cá E, mano É aqui no banco, rapaziada Próximo lugar secreto É aqui no banco Tem aqui no banco Aqui atrás do banco Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Se os caras mudou Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É isso mesmo, mano Aqui atrás do banco Tem tipo um corredorzinho, tá ligado? Aqui atrás, ó Tem tipo um corredorzinho E não tem nenhuma porta Que dá pra você entrar aqui dentro Tá ligado? Esse corredorzinho, tá vendo, ó Será que tem uma coisa secreta Nesse corredorzinho, rapaziada? Olha aí, ó, mano Vou mostrar pra vocês Se não tem nenhuma porta aqui Pra entrar nesse corredorzinho, ó Ó, tá vendo? Não dá pra entrar por lugar nenhum Nesse corredorzinho, mano Deixa eu pegar aqui, ó Aqui é a casa da frente Deixa eu abrir aqui Pra ver se dá pra entrar por aqui Pra vocês verem, ó Ó, por aqui também não dá pra entrar Tá vendo? De jeito nenhum E aqui atrás tem um pequeno corredorzinho aqui Que, é... Não tem como você entrar, né, mano? Então, tem esse lugar secreto Eu acho que esse lugar aqui Ninguém sabia, mano Eu acho que ninguém sabia Porque tem nem como a pessoa saber, véi Isso aqui, mano Eu descobri outro dia Isso aqui, tá ligado? E é um lugar da hora aí, rapaziada Um lugarzinho da hora É... Pra, tipo, a pessoa se esconder Tá ligado? É... Tipo, ah Se você estiver brincando Se você estiver brincando de esconde Esconde-esconde aqui, tá ligado? E você estiver com um amigo, mano Você pede pro seu amigo Encostar aqui com o caminhão guincho Tá ligado? Aí você sobra e entra aí, mano Agora você não consegue sair mais, rapaziada Você só consegue entrar Sai e você não consegue não, mano Eu também Nunca entrei aqui, rapaziada Nunca consegui entrar aqui não Mas, ó Pra vocês verem aqui A outra parte aqui, tá vendo? Mas é um... Meio que um... Sei lá Meio que um quintal aí Um corredorzinho aí Sem saída que tem aqui no jogo, né, rapaziada? E vamos pro próximo aí, mano Pro próximo Mano, tem esse local aqui também, né, mano Estacionamento Que não é novidade pra ninguém Mas eu vou mostrar aqui também O estacionamento, né E o estacionamento aqui Ele era vazio, tá ligado? E agora chegou esses carros aí Deu atualização aí Na última que chegou, né? Isso aqui não é novidade pra ninguém, né, mano E outra coisa também, rapaziada É o quarto aqui, ó, véi Tem um quarto aqui também Nessa casinha aqui, ó, mano Nessa casa aqui que eu falei a vocês Que tem um quarto Que não dá pra entrar de jeito nenhum, mano Essa casa é mais curiosa ainda Porque, ó Tem essa parte aqui, mano Tá ligado? Tem essa partezinha aqui também, certo? E tem essa outra parte aqui também Que só dá pra você vir a pé Não entra nenhum carro aqui, mano, ó Não entra nenhum carro aqui, tá vendo? É tipo uma garagem Mas não dá pra entrar carro nenhum, mano Esse é outro lugar secreto também Que eu acho muito curioso Esse lugar aqui, tá ligado, rapaziada? Comenta aí, mano O que vocês acham que é? A gente tá vendo aí Tá interagindo com vocês aí, beleza? Deixa eu ver, mano Eu acho que nessa outra casa aqui Tem alguma coisa secreta Deixa eu ver se tem Deixa eu lembrar aqui, mano Deixa eu lembrar se nessa casa Tem alguma coisa secreta aqui Tem? Deixa eu ver Não Tem nada secreta nessa casa Mas essa casa aqui é muito linda, mano Muito linda, né? Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa aqui Tem essa arrozinha aqui, mano Bem da hora, né? Bem top Tem esse corredorzinho aqui também É, tem esse corredorzinho aqui Mas não tem nada demais aqui não, rapaziada Ixi, fiquei preso aqui agora, hein? Fiquei preso Bora, meu amigo Volte 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 Bora pro próximo local secreto aqui do jogo, né, rapaziada? Esse próximo local secreto Mano, é que nem eu falei, mano Pode ter gente aí que saiba todos os locais, tá ligado? Pode ter gente também aí que começou a jogar o jogo agora e não sabia desses locais Entendeu? E pode ter gente que pode saber alguns desses locais e outros não, né, rapaziada? Então é isso, né, mano? Vamos lá, rapaziada Próximo local É um local também um pouco tanto quanto curioso Qual é o próximo local, Genelso? O Mototax, rapaziada O Mototax Ah, gente, mas no Mototax eu sabia que tinha, né, mano? Basicão aqui e tal Mas, mano Tem esse terreno aqui, ó Ao redor do Mototax Que não dá pra você entrar de jeito nenhum Só se você pular o muro Mas você não consegue sair, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo pular O barrilho que eu peguei um carro muito baixo, rapaziada Eu não consigo pular o muro pra vocês, tá ligado? Deixa eu ver aqui se aumenta na suspensão Eu consigo subir ali Deixa eu ver Vou querer entrar aqui pra mostrar pra vocês certinho, mano É... Vamos subir aqui Pronto Deixa eu ver se dá pra entrar agora aqui, né? Eu acho que agora dá Eu acho, hein? Não sei não É, não dá não, hein? Não dá não Mas tem esse lugar, mano Essa área aí, tá ligado? Que... Que tem aqui no Tax Essa áreazinha aí Que não dá pra ninguém entrar assim, tá ligado? Facilmente E é uma área, assim, bem da hora Ó, o tamanho Um espaço grande, pô Que tem aqui, tá ligado? Não tem nada Então esse aí É mais um dos lugares secretos Que tem aqui no Rebaixados Elite Brasil, né, mano? E é isso, rapaziada Foram esses os locais aí Agora eu vou tentar rampar aqui, mano É... Dentro desse lugar do Tax Aí pra ver o que tem lá dentro, beleza? Vamos tentar rampar Pra ver o que tem lá dentro Bora ver aí Já vou mostrar pra vocês Nesse vídeo aqui já, mano Certo? Então bora lá Vamos vir aqui, ó E, mano Já que nem eu falei Você já comenta aí Se você sabia algum desses lugares Se você não sabia nenhum Ou se você já sabia tudo Deixa nos comentários Pra eu estar sabendo Se vocês são realmente É... Fãs aí do Rebaixado Eita, mano Nossa, mano Conseguimos Eita, mano Conseguimos aí, rapaziada Conseguimos Top demais aí, ó Eita Tô mandando mensagem pra mim aqui, ó Aí, mano Conseguimos entrar Mas não tem nem como sair, rapaziada Não tem nem como sair daqui mais Ó isso aí, ó Não tem nem como vocês conseguirem sair daqui, ó Por que tá enchendo o saco Moldando mensagem assim, ó E é isso aí, rapaziada São esses os locais aí, né, mano E que nem eu falei Agora não vai dar pra gente sair mais daqui, não, mano Tamo preso aqui agora, ó Deu ruim E não tem nem porta, mano Esse local aqui do Tax, né, velho Então São esses locais aí Comenta bastante Deixa o like Se você gostou do vídeo E aí, mano E é isso aí, mano Tamo junto E é nóis, abençoados E é nóis, abençoados